Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tranquilinho? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos corrigir essa questãozinha, questão número 87, que fala sobre espelho plano, velocidade relativa e energia cinética. Ela foi a questão número 87 da prova da EA, segunda de 2023, código 61, tá bom? Quer saber como baixar essa prova? É só aqui na descrição, entrar no grupo do Telegram exclusivo da plataforma física dinâmica, entra lá no grupo e pede, gostaria da prova número 61 para acompanhar a correção? E aí eu mando para você. Aproveite, seja para ler a descrição, já deixa o seu curtir, já comenta e já compartilha esse vídeo, tá? Ainda não é inscrito? Inscreva-se e acompanhe a resolução de outras questões aqui no canal. Fechado? E se você está vendo essa correção pela plataforma, não deixe de comentar a sua dúvida e qualquer coisa entrar em contato comigo para poder te explicar melhor e mais detalhadamente se a dúvida permanecer. Fechado? Tranquilo? E agora, sem mais demoras, vamos à correção, tá? Na minha opinião, essa questão foi a questão mais difícil dessa prova, tá? Era uma questão que tinha muito conceito e se você tivesse falta de atenção, você poderia deixar passar algum detalhe, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler e vou explicar o que está acontecendo. Um motociclista, que eu já desenhei aqui, né? Vermelhinho aqui, ó, minha motinha, papá, Com massa igual a 50 kg, então essa é a massa do motociclista, está sobre uma moto com uma massa igual a 100 kg, tá? Então, você já sabe que a massa total ali vai ser quanto? 150 kg, tá? Já calculei aqui a massa total do conjunto. Desloca-se numa pista retilínea, aqui em verde, com velocidade constante. Então, a moto está com uma velocidade constante. Show? Num determinado instante, ele está se aproximando de um veículo, desenhei aqui o meu fusquinha, meu veículo aqui, que está na mesma pista, no mesmo sentido, e executando um movimento retilíneo com velocidade constante de 15 m por segundo. Então, essa é a velocidade do veículo em relação à pista. Tá bom? 15 m por segundo. O motociclista consegue ver a sua imagem refletida no espelho retrovisor do veículo à frente e supõe que sua velocidade apresenta um valor de 10 m por segundo. A energia cinética do conjunto motociclista-moto é igual a... Bom, ele quer saber a energia cinética, mas para isso eu preciso descobrir quanto que vale a velocidade do motociclista. O que ele me deu? Ele me deu a velocidade do carro e falou que o motociclista se vê no espelho, tá? E vê que a sua imagem está a 10 m por segundo. O que você sabe? Velocidade da imagem em relação ao objeto. Coloquei aqui em cima. 10 m por segundo. O que a gente aprende em espelho plano? Que a velocidade da imagem em relação ao objeto é duas vezes a velocidade do objeto em relação ao espelho, tá? Então, se o veículo está a 10 m por segundo em relação à imagem, quanto que ele está em relação ao carro, em relação ao espelho? Bom, uma continha rápida aqui, né? Aqui vale 10. Duas vezes a velocidade do objeto em relação ao espelho. Velocidade do objeto em relação ao espelho vai ser igual a 5 m por segundo. Então, vamos lá. Ele, em relação à imagem, está a 10 m por segundo. Então, ele, em relação ao espelho, está a 5 m por segundo, tá? Só que o espelho está preso no carro. Então, significa que a velocidade do motociclista em relação ao carro é de 5 m por segundo, tá? Então, essa é a velocidade relativa de um motociclista em relação ao carro. 5 m por segundo. Parou? Tranquilo? Tendo essa informação da velocidade relativa dele em relação ao carro, tendo a velocidade do carro, eu consigo descobrir a velocidade dele? Consigo. Quando dois carros estão no mesmo sentido, como é que a gente faz velocidade relativa? Maior menos a menor. Então, qual é o número do motociclista que menos 15 vai dar 5? 20 m por segundo, tá? Então, ó, se a velocidade do motociclista é 20 e do carro é 15, quanto que dá essa velocidade relativa? 5, tá? E como é que eu descobri essa velocidade relativa? Pela velocidade do espelho, beleza? Então, essa era a parte mais difícil da questão, tá? Vou repetir rapidinho. Velocidade da imagem em relação ao objeto é 10, então a velocidade do objeto em relação ao espelho é 5. Se a velocidade do motociclista em relação ao carro é 5, então a velocidade do motociclista é 20, porque 20 menos 15 dá 5. E é assim que a gente faz velocidade relativa, né? A velocidade de quem está se aproximando menos a velocidade de quem está lá na frente, já que os dois estão no mesmo sentido. Tendo essa informação, agora fica fácil calcular a energia cinética, tá? Então, a parte mais difícil já foi. Como é que se calcula a energia cinética? M, V ao quadrado sobre 2. Quanto que vale a massa total? 150. Quanto que vale a velocidade? A velocidade vale 20 ao quadrado, dividido por 2. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 150 vezes 400, dividido por 2. Show até agora? Tranquilo? Vou dividir aqui, ó. 400 por 2. Vai dar 200. Então, vai ser 150 vezes 200. Mole, mole, né? Quanto que é 150 vezes 200? 2 vezes 15 dá 30. Acrescento mais 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, a resposta vai dar 30 mil joules. E 30 mil joules é a resposta que está na letra C, C de campeões. Tranquilo? Entendeu? Ficou de boa? Então, não esqueça de dar o teu like. E não esqueça. Eu, Pará, estou com você até o final da sua preparação. Mac. E não esqueça de dar o teu like. E não esqueça de dar o teu like. E não esqueça de dar o teu like. E não esqueça de dar o teu like.